É Lias, tem aqui um ódio também aqui de um rapaz antigo, não sei se dá pra gente ouvir aqui. É o professor Rodrigo Santana, boa noite né? Deve ser que tá acompanhando o nosso jornal, o melhor, o giro, o giro esportivo. É um amigo aqui, o professor, deixa eu botar aqui o áudio dele rapidinho aqui, pra gente passar o comando pro soltarão, que vai apresentar a noite a um show, é o professor, o professor Rodrigo Santana, que também é comunicador. Sou Teo Filho, muito boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Santana e também radialista do Jornal do Meio Dia, que acontece aqui na região da Chapada Diamantina, mais especificamente em CH. Sou habilitado na área da comunicação, certo? Mas nos últimos meses tenho me aprimorado cada vez mais pra trabalhar com locução esportiva, principalmente a narração de jogos, que já tem um mercado muito carente, sobretudo no interior do nosso estado da Bahia. Sou de Ferra Preta, da terra do radialista Walter Vira. Inclusive foi ele que me passou o seu contrato, mas hoje atualmente trabalho como radialista e professor também da região estadual, aqui encerrada no território da Chapada Diamantina. Estou entrando em contato contigo pra saber se você teria alguém pra me indicar na área da comunicação esportiva, no sentido de estar me indicando alguma formação técnica ou algum curso pra aprimorar os métodos dos quais eu já utilizo na prática da narração esportiva. É claro que importante é a experiência, mas a formação também tem por isso que é importante. Eu queria saber da sua parte, se você tem algum colega que possa me indicar algum curso ou alguma formação específica nessa área da narração esportiva, certo? Um forte abraço e muito boa noite. Desculpe o incômodo. Valeu, professor Rodrigo Santana. Eu estou aqui, está ligado também, acompanhando o Giro Esportivo com os craques da bola. Vamos conversar, meu professor. Um abraço. Meu amigo Michel de Itiúba, touro, viu? Ele botou aqui, ó, touro. Não botou touro ligado, não botou pra brincar, doutor senhor. Touro ligado aqui em Itiúba Bahia. Fluminense e a Relíquia. Solta o touro no sertão sempre. Valeu, meu amigo Michel de Itiúba. Hoje é de Felipe Santana, mas está sempre acompanhando o nosso Giro Esportivo com os craques da bola. Alex Articouro, agradecendo. Muito obrigado, Sota, pela mensagem. Meu amigo Edivaldo Teres também. O amigo Alicate, né, Alicate? Um abraço pra você. Solta o touro, Sota. Obrigado. Alicate, você é um irmão, viu, Alicate? A gente tem muito carinho. É um parceiro, está sempre acompanhando toda a programação da sua rádio, o Ed Sotero. Torcedor, vou agradecer a vocês, já aconselho demais, porque ontem eu tomei o horário da noite é um show. Tem João Paulo daqui a pouco, viu? João Paulo, o grande cantor. Júnior, Júnior. Fala no microfone ali, Cebola. João Paulo, não, você meia pra falar. Ah, o João Paulo, o grande cantor. João Paulo Júnior. João Paulo Júnior. Ele canta Hotel Califórnia, uma versão muito boa. O Sotero tocou ontem aqui no Clube da Saudade. E a galera vibrou, viu? O pessoal gostando. E o João Paulo Júnior, o grande cantor. Está em Pernambuco ou, Maceió? Está lá de Pernambuco. Está em Pernambuco, né? Em Pernambuco, daqui a pouquinho, uma entrevista ao vivo. Ele vai cantar Hotel Califórnia, para o Titi Willi, o Frank, e para você ouvinte da Rádio Web e TV Sotero. Meu amigo Frank, muito obrigado pela participação, meu Frank. Prazer em contar com você mais uma vez aqui na nossa bancada. Eu que agradeço, Soterninho. Agradeço aos ouvintes aí da Rádio Web. Mais uma vez desejar boa sorte aí para o Sidney, para toda a parte de comunicação que vai fazer aí com o Fluminense. E também para o Fluminense, né? Sucesso aí nessa empreitada do campeonato. Que o Fluminense suba para a primeira divisão, para a alegria. Um abraço para o meu irmão Walter, mais uma vez aí, que está comendo a gente. Exatamente. Ele está lá, ali não, está no Brasil, não foi com a Argentina, não. Não, ele está em Osasco e está acompanhando ontem o Palmeiras dele. Ficou um pouquinho triste, mas como foi fora de casa... É, botou um time em reserva também, porque tem a final do tempo... Está na expectativa maior de ganhar do Santos, viu? Vai ser um jogo duro, viu? Meu titio Willi, muito obrigado pela presença. Meu titio Willi, sua presença me alegra. Obrigado. E a minha lição, só é meu titio Willi. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu quero mandar um abraço para o Sidney Campos, o Jessica Campos, o Lucival Lopes, o Walter Vieira, o Jorge Teles, e não esquecendo também do JJ lá em Petrolina. E dizer a torcida... Raimundo Rui também, viu? Raimundo Rui, gente boa. Apesar de estar na capital baiana, mas sempre que a gente precisa, que ele vai estar à disposição também. Grande narrador, grande comunicador, meu amigo Raimundo Rui. É verdade. E está trabalhando também nas colas do Vitória. É. E mandar um abraço para toda a torcida do Fluminense, dizendo a eles que podem confiar que o Fluminense esse ano vai subir para a primeira divisão, certo? E a gente vai cantar muito a música do Sotero. Vamos mamar no touro. Vamos mamar no touro. Vamos mamar no touro. É engraçado. É, rapaz. Sotero poderia cantar, né, meu titio? É verdade. Segura aí que ele canta. Depois. Vamos mamar no touro. Então vai cantar todo mundo? Vai. Vamos mamar no touro. Vamos mamar no touro. Vai mamar no touro. Vai mamar no touro. Eu quero ver a Sotero. Vai mamar no touro, Cebola. Eu quero ver a Sotero mamando. Eu quero ver a Sotero mamando. Eu quero ver você mamando no touro, Sotero. Negativo. Vai conversar, doutor. Vai mamar no touro. Sotero, eu quero lhe agradecer a oportunidade. Dizendo a você que é uma satisfação a gente estar aqui na bancada. Porque essa rádio, o Epsotero, é um negócio bonito, é uma coisa de Deus. É um negócio espontâneo. Todo mundo gosta. Isso é que é importante. É, 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 é... E o programa acontece naturalmente, né, Bíblia? Naturalmente. A gente faz toda a produção que mais vai. Naturalmente, sem frescura. E se Deus quiser, em junho, nós vamos comemorar o primeiro aniversário de nossa querida rádio, o Epsotero. A campeão de audiência, não é só no Brasil, não. Até em cidades, em outros países, tem audiência. Vai mamar. Grande abraço. Vai mamar. Vai mamar do touro. Vai mamar do touro, né, Didinho? E solta o quê, Didinho? Hein? Solta o quê? E solta o quê? Solta o touro. Solta o touro. Solta o touro. Esse solta o touro, não me esqueço de Arnaldo Lira, quando o solterão ia fazer a entrevista com ele no estádio, aí sempre dizia, solta o touro, solta o touro. Esse solta o touro com a primeira divisão. É, verdade. Um grande abraço. Esse solta o touro é criação nossa, né? E a major solta o touro, aí a major botava o touro pra berrar. E acabou caindo na graça o torcedor, aí quando vai pro estádio Joia da Princeda e começa a cantar, né, solta o touro, solta o touro. E amanhã a gente vai tocar a música do solta o touro. Eu vi vários gritos lá quando eu fui no Joia. Criação nossa. Solta o touro, major. A major botava o touro pra berrar. E aí isso foi criando uma identidade também com a torcida do Fluminense de Feira. É, tanto que existe até hoje vários grupos, solta o touro, solta o touro. E com toda a humildade e criação nossa, né? É, verdade. Torcedor, um abraço. Agora são 21 horas mais, 25 minutos. Pra não avançar demais o horário de solta o arão, viu? Era até 9. Aí ele ficou puxando, mas até 9 e 15. E deixaram que até 10. Tá bom demais. Torcedor, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Titi Willian. Muito obrigado, Frank. Muito obrigado, solta o solta o arão. E daqui a pouquinho vai estar com o cantor João Paulo Júnior. Hotel Califórnia. Mas ele vai cantar pra você aqui na sua rádio web e TV solta. Torcedor, um abraço. Beijo no coração. Volta amanhã às 11 horas no Giro Esportivo, no Jornal de Esporte, primeira edição. Que você acompanha aqui na sua rádio e TV web solta. E à noite às 20 horas com o nosso Giro Esportivo com os craques da bola. E que a gente ouviu... Solta, e lembrando a grande torcida, tanto do Bahia como do Vitória, domina a decisão do campeonato. Baiano, né? Do campeonato baiano. Vai ser um jogão de bola, certo? Isso. E vão pedir a Deus que tudo corre em paz, sem liga. Vai ver a paz. Quem tiver de ser campeão, que seja campeão. Isso aqui é importante. Valeu, Tite Willi. Solta, vai mamar no touro, vai. Vai mamar no touro, cebola. Vai mamar no touro.